Agora, gente, olha só quem está aqui conosco aqui, a Camila. Agora adivinha por quê? Ela foi a sorteada e vai receber o Pix de 500 reais. É isso mesmo? É isso mesmo. Ficou feliz? Claro, com certeza. Quem não fica? Bom, Mari, a Camila é ouvinte... Do Bom Dia Cultura, lá do programa da Cultura FM, que o Antônio Luiz faz, né? Todas as manhãs, o Totó. E ela participou aí da programação e está levando 500 reais para casa. Você está vendo como é importante quando a gente fala para participar de todas as nossas programações? Aumenta a sua chance de poder ganhar. Então, todos os programas têm uma palavra-chave. O TVC agora é 7 Farma, o RCN Notícias, a casa... A casa sua não tem mais. Eu já estou acostumado. Mas os programas da Cultura, da Band, enfim, participe. Inclusive, no sábado também, a Tatiane Moraes está lá na Cultura FM. Gente, participa do programa dela que vocês também podem ganhar. E é só musicão, hein? É só musicão, né? Só musicão topzera, hein? Ô, Camila, mas agora fala você para a gente. Hoje é 26 de julho, 500 reais do bolso. E aí, qual que é a programação? Já podemos ir já para o rap? Vamos para o rap, então? Beleza. Foi isso que eu queria saber. Agora, Camila, estava acompanhando o sorteio ou não foi pega de surpresa? Foi pega de surpresa no serviço. E acreditou? Acreditou. Acreditou na hora que te ligaram? No começo, não, mas depois... E aí, caiu a ficha? É sempre assim, Israel. É sempre assim. A gente liga, ui, você ganhou 500 reais da pessoa. Você se lembra quando você preencheu o cadastro a primeira vez para você participar? Quando foi? Foi dia 15. Agora deste mês? Olha aí, está vendo? Que sorte, já preenchendo o dia 15. 10 dias, praticamente. Prática 15, 10 dias, 11 dias, já foi sorteada. Já sabe o que vai fazer com os 500 reais? Além do happy hour que eu e a Mari vamos hoje à tarde? Ainda não, mas tem certeza que vai ser bem utilizada. Muito bem, Camila, parabéns. Faça bom proveito aí desse dinheiro, né? Que chegou em boa hora. Muito. O que vai ganhar aí 500 reais. Bom, além da Camila, que nós estamos recebendo também. Além da Camila, Camila pode ficar aqui, a Adriana pode vir aqui. Vem aqui, Camila, por favor, deixa a Camila passar por aqui. Pronto, fica aqui do meu lado. Vou chamar a Adriana e também a Invinha. Porque a Invinha foi a vendedora da Adriana, lá da Trilhas da Amazônia, não é mesmo, Adriana? Isso mesmo. E aí a Adriana está levando 500 reais, pode vir aqui. Muito bem. O valor da sua compra? Deu acho que uns 35, mais ou menos. Ah, é isso, é isso. Gastou 30, vai levar 500. 500 reais. Acreditou ou não acreditava que seria sorteado também? Não, quando me ligaram, não acreditei. Ô, gente. Ô, pelo amor, pelo amor. É porque é tanto Nuno Spant ligando. Toda semana nós estamos aqui, eu e a Mari. Gente, sorteio sexta-feira. Sorteio sexta-feira, vocês me atendem. Me atendem, ainda falo, né? Me atendem, pelo amor de Deus. Os vencedores nós iremos ligar. Aí vocês não estão achando o quê? Mas que bom que vocês atenderam e acreditam, tá certo? E de quebra... Dá uma palavrinha com a Invinha. A Invinha também ganhou, né? 200 reais. Tá vendo a felicidade. Que coisa boa, hein? Que coisa boa, Invinha. Já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Sei, vou aplicar. Ó, aí sim, depois você dá a dica de aplicação pra nós. Tá bom. Principalmente pra certas pessoas que acham que o cartão de crédito é mais um salário na vida. E você já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Não, por enquanto ainda não. Tá, você é moradora de qual bairro? Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Então, abraço, pessoal do Jardim Alvorada. Olha aí, gente, as vencedoras da semana passada da promoção Pix Verde e Amarelo. A Camila ganhou 500 reais porque é o 20 da programação do grupo RCN. A minha amiga, desculpa. A Adriana. A Adriana, que comprou nas empresas participantes. E também a vendedora, a Invinha, que foi lá e fez aquele atendimento nota 10, não foi? Aí vai levar 200 reais. Oi, Vini, deixa eu te perguntar. Quando o pessoal chega lá no Trilhas da Amazônia, eles perguntam pela promoção? Na verdade, a gente, principalmente a minha patroa, ela fala muito para o pessoal se cadastrar e até a gente fala assim, ah, mas é verdade mesmo isso? Aí depois que a Adriana ganhou, a gente fala, é verdade sim, a gente ganhou também, aí todo mundo quer se cadastrar. Ou seja, já serve até de um atrativo para aumentar as vendas. Isso, aham. Porque agora, assim, realmente ganha. Tá aqui, aí, Vinha, fala, ó, eu ganhei, gente, eu ganhei e você também pode ganhar, não é mesmo? Isso, aham. Muito bom. Boas vendas, então, para vocês, vendedores e para as empresas também e para as nossas sortubas, né? Se faça um bom proveito. Não churrasco. É, churrasco. Mas de novo você com churrasco? Ah, mas se churrasco, as duas. Dá um churrasco pão, meu, mil reais. Mas eu prefiro ir no happy hour que fica só entre nós. Ah, então tá bom. Só entre amigos, você entendeu? Brincadeiras, a parte no próximo bloco, nós vamos falar aí da previsão do tempo. Diz que tem uma frente fria chegando. Eu não acredito mais não, então sai daí não. Espero.